A Anvisa recebeu nesta quarta-feira novos dados sobre o processo de pesquisa da vacina do laboratório Pfizer. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto. A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes pra gente. Bom dia, Márcia. Oi, Renata. Bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Olha, esse pacote de informações enviados pela Pfizer é um dos mais importantes recebidos até agora pela comissão no processo de submissão utilizado pelos laboratórios para apresentar dados parciais sobre a situação da vacina contra a Covid-19. Neste caso do laboratório Pfizer, são dados sobre segurança e eficácia da vacina. E é parte do resultado do teste 3, que é o teste mais avançado sobre o assunto. Ainda não foram entregados todos os dados, não são os dados completos, apenas uma parte desses dados, mas eles são fundamentais nesse processo de submissão, porque ajudam a dar agilidade no processo de registro da vacina. Todos os quatro laboratórios do Brasil com pesquisa da vacina contra a Covid-19 já apresentaram algum tipo de dado de submissão contínua na Anvisa. Mas, até o momento, nenhum laboratório entrou com aquele pedido de registro emergencial ou de registro contínuo, registro final, dentro da Anvisa. Obrigada, Renata.